A nossa equipe de reportagens veio hoje até a sede do Daron, no município de Presidente Médici, para falar da campanha de vacinação, que iniciou no dia 15 de outubro e se estende até o dia 15 de novembro, com um prazo para que você possa, então, justificar a sua vacina até um período a mais. Essa é a 41ª campanha. Nós vamos falar agora com o Silvio, que é o responsável pela campanha de vacinação aqui no município de Presidente Médici. Silvio, conta um pouco para a gente como é que está o desenvolvimento dessa campanha. Olha, está bom. Ainda faltam praticamente mais duas semanas. Nós já atingimos, já passamos da metade dos produtores, estamos em torno de 62%. E a gente espera chegar no dia 22. Geralmente, com uma média que a gente chega de 99,5%. Ficam poucos produtores para trás, por alguns problemas de contagem de rebanho, alguma coisa. Mas a gente tem quase sempre atingido praticamente 100%. Nós temos em torno de 2.500 produtores. Da última vez, se não me engano, ficaram apenas 14 produtores sem fazer a declaração de vacina. Esses produtores que não fizeram a declaração ou, porventura, não vacinaram o seu rebanho, tem alguma pena, alguma multa? Olha, são dois casos diferentes. O produtor que não declarou, ele tem uma multa, assim, que é de R$ 150,00, que o produtor que esqueceu de declarar, que passou desse prazo. Agora, o produtor que não vacinou, além de ter que vacinar novamente, acompanhado pelo Idarom, ele é multado por cabeça. Cada cabeça, em torno de R$ 150,00, R$ 160,00. São dois casos específicos. A pessoa que esqueceu de declarar, é um, e a pessoa que esqueceu de vacinar, é outro. Geralmente, a gente tem ligado para as pessoas, nos últimos dias, para a gente ver um recadastramento, tem o telefone de todo mundo. Quem deixou o telefone na disposição, a gente liga, para evitar exatamente que a pessoa seja multada. Que a pessoa venha. Quem atualizou seus telefones aqui no Idarom, um dos membros da equipe do Idarom, fica com o telefone celular e o fixo, ligando para todo mundo, para que o produtor que não veio ainda, venha. Pelo menos nos três últimos dias, a gente faz esse arrastão. Qual é a última data para essa declaração? É dia 22 de novembro, cai numa terça-feira. E lembrar aos produtores, que por um decreto do governador, segunda-feira, dia 14, vai ser feriado, então o Idarom vai emendar, vai seguir o calendário do governo. Então, a partir de sexta-feira, só vai reabrir as portas aqui de quarta-feira da semana que vem.